Foi um desafio que abraçamos com paixão, é um desafio que nós queremos também demonstrar à sociedade porque nós temos hoje um ciclismo novo, estamos num desporto mais aberto e é importante exibir toda esta diversidade, exibi-la com qualidade, portanto este campeonato entra muito bem numa história longa, de mais de 120 anos, que é a história da Federação Portuguesa de Ciclismo e é a demonstração que estamos hoje num novo ciclismo, um ciclismo global da competição e da bicicleta. Penso que a Federação Portuguesa de Ciclismo está de parabéns ao se ter proposto organizar esta competição e nós precisamos que mais eventos destes venham para Portugal porque também através deles nós podemos chamar a atenção para a importância da prática de desporto de pessoas com deficiência e é através do exemplo destes grandes campeões que nós podemos efetivamente chamar mais pessoas à prática desportiva e por isso estou convencido que vai ser uma grande jornada de divulgação mas também uma grande jornada de excelência desportiva. Serve como inspiração para a comunidade em geral olhar para estes homens e para estas mulheres, para estes atletas, perceber as histórias de superação que cada um deles já teve que ultrapassar e por isso mesmo também nos dar a nós essa mesma inspiração de que somos também que temos que ser capazes de ultrapassar obstáculos que são obstáculos muito menores do que aqueles que eles já ultrapassaram ao longo da vida. Portanto também deixa para Cascais uma fórmula de nos ajudar também a crescer enquanto comunidade. O impacto é muito mais do que económico, o impacto real e aquilo que queremos mostrar ao mundo é que somos capazes de receber uma prova para a Olímpica no melhor sítio para viver um dia ou uma vida inteira como costumamos dizer aqui em Cascais e o melhor sítio para viver um dia ou uma vida inteira tem que ter condições para conseguir receber estes atletas e pessoas com mobilidade reduzida.